Olá, boa noite! Hoje é quarta-feira, 3 de Tishirei de 5.779. Olha só o que vem por aí! Entrevista com a presidente da Unibis, Denise Antão, homenagem a Beatriz Segal, cozinha da Ida Chamame e muito mais! Sejam muito bem-vindos ao programa Há Mais Tempo no Ar na televisão brasileira. E no oferecimento do nosso parceiro, o Hospital Albert Einstein, vamos às notícias e comentários da semana com Rony Gotjuf. Rony, é com você! O Ano Novo Judaico acabou de começar. De acordo com nossas tradições, estamos entrando no ano 5.779. Em todo o mundo, judeus comemoram comendo maçã com mel para pedir que o ano que está entrando seja doce. Para que o ano seja doce, no entanto, alguns milagres precisariam ocorrer. Para começar, aqui em casa, o país precisaria não reeleger todos aqueles que estão mais interessados em viver às custas do seu e do meu imposto do que em ajudar a fazer do Brasil tudo o que ele pode ser. Ciro Gomes, por exemplo, com seu discurso tipo nós e eles, disse outro dia que entre os coxinhas e os mortadelas ele fica com os mortadelas. Guilherme Boulos, o pessoal do partido dele que aparelha a Universidade Federal do Rio recusou uma fortuna para reformar o Museu Nacional porque se exigia que ele fosse administrado por uma fundação privada. De Radado, você já sabe, é o poste. Quem mora em São Paulo conhece sua arrogância e as ciclovias construídas em subidas. Vai ser um milagre se conseguimos eleger um presidente e um congresso que queira unir, não dividir. Que queira fazer o país crescer e não usá-lo por seus projetos de poder. Em Israel, o milagre seria o sumiço do Irã. Os ayatollahs estão no Líbano, mandam na Síria, se movimentam para mandar no Iraque, no Iêmen. Se vocês pegarem um mapa vão perceber que o Irã está cercando o Oriente Médio para transformá-lo em seu quintal. E inúmeras vezes falou em estirpar o câncer que é Israel. Eu sei, para o Ano Novo, esse foi um comentário pessimista. Mas não custa esperar um milagre que todos vocês, independentemente de sua filiação política, tenham um ano doce recheado de boas notícias. Shanah Tovah. Estamos a alguns dias do Yom Kippur, o dia do perdão do calendário judaico. E convidamos a Rabina Fernanda da CIP para falar um pouco sobre esse período tão importante para a comunidade judaica. Entre Rosh Hashanah e Yom Kippur, nós temos dez dias. Os dez dias chamados Yom Noraim, os dias intensos. Os sábios dizem que quando erramos em relação a Deus, a própria texuvá, o próprio arrependimento, já seria o suficiente para que Deus nos perdoasse. Mas o erro em relação ao próximo só pode ser resolvido com a outra pessoa. Quando nós pedimos perdão diretamente àquela pessoa. Que esses dez dias de Yom Noraim possam ser mais uma oportunidade para que possamos olhar para dentro e encontrar esses nossos erros. E encontrar com quem poderíamos ter agido melhor. Como poderíamos ter feito melhor. Para poder pedir desculpas. Para poder pedir perdão. Para nos reajustarmos. Para que no próximo ano não cometamos os mesmos erros. Sejam em relação a outras pessoas. Sejam em relação a Deus. que aproveitemos Yamim Noraim os dias intensos e temíveis entre Rosh Hashanah e Yom Kippur para essa intensidade no olhar para dentro e no reagir para fora. Hatimatová. E no último dia 28 para celebrar seus 26 anos a instituição Tenyad promoveu uma aula com o famoso violinista Pinha Zuckerman no memorial da imigração judaica e do holocausto. O evento contou com a participação de alunos de instituições culturais jovens assistidos pelo próprio Tenyad e músicos da Orquestra Sinfônica de Paraisópolis. E na última terça-feira a Associação de Amigos do Weisman no Brasil e a CIP realizaram um encontro com os alunos bolsistas que retornaram da escola de verão do Instituto Weisman de Ciências em Israel. Os quatro alunos escolhidos dividiram toda a experiência de conhecer Israel e trabalhar com um dos melhores centros de pesquisas do mundo. Nós vamos para um rápido intervalo e na volta um bate-papo com a presidente da Unibis Denise Antão. Com a Tribuna Judaica você se mantém sempre informado sobre todos os acontecimentos da nossa comunidade no Brasil e no mundo. Assine a Tribuna Judaica e não perca nada do que acontece. Ligue 0800 551018 O programa Mosaico na TV tem o apoio de Banco Safra tradição secular de segurança. Composto pelas empresas Maringa Turismo Central de Eventos e Lemontech o Grupo Arbeitman é sinônimo de solidez e credibilidade. A Maringa Turismo possui tradição de mais de 50 anos em viagens corporativas e a lazer e presença global em mais de 80 países. A Central de Eventos oferece experiência e criatividade para as negociações do seu evento e viagens de incentivo. A Lemontech é especializada no desenvolvimento de softwares com foco na gestão de viagens. Saiba mais. Visite nossas redes sociais. Um time vencedor. Um grupo de sucesso. Amigos do Mosaico, faz tempo que a gente não tem uma conversa com a Unibis e a falha é nossa porque se tem uma entidade dentro da comunidade que é muito conhecida justificadamente é a Unibis. Então, eu manobrei para lá e para cá para trazer a Denise então nossa presidente para conversar um pouco conosco sobre onde está a Unibis hoje, planos dela para o futuro. Denise, muito obrigado. Imagina, é só chamar aqui. Chamou eu vim. Chamou eu vim. Denise, como vai a Unibis? A Unibis vai bem, graças a Deus. eu recebi uma gestão muito boa da minha presidente, a Célia, que hoje continua na Unibis no conselho e a equipe é basicamente a mesma então a gente continua fazendo o trabalho. Hoje a gente está muito voltado para a parte interna que nós crescemos muito nesses últimos anos eu acho que todos que seguem a Unibis puderam acompanhar e agora a gente está muito voltada para dentro para dar todo o peso de todo o nosso crescimento. Mas fora isso nós continuamos fazendo muita coisa nós temos foco eu acho que o envelhecimento é uma coisa que tem nos preocupado bastante junto com isso eu acho que o momento do Brasil também teve uma queda muito grande de faixa etária nos procurando casais jovens que estão com problema de desemprego então é um tem sido um primeiro semestre de gestão muito intenso. Para quem não sabe se eu puder definir de maneira meio simplória a Unibis é uma espécie de um é um guarda-chuva sobre o qual você tem pessoas com deficiência intelectual pessoas com dificuldades financeiras crianças bom eu vou assim resumir nós somos uma instituição de 103 anos começamos a receber os refugiados da primeira guerra mundial e depois os da segunda e depois fomos adequando para para as novas necessidades da população em geral e da comunidade judaica em particular nós começamos com a creche crianças aos 3 anos em diante e acabamos com a terceira idade nós passamos pelo contraturno escolar curso profissionalizante assistência social familiar e é bem o guarda-chuva porque nós cuidamos do ser humano em todas as faixas etárias e tem uma coisa curiosa a Unibis tem um dos bazares mais organizados e produtivos que eu conheço na cidade de São Paulo acho que não é um dos eu acho que é ou mais ou mais nós temos um centro de distribuição cinco lojas o bazar da Unibis funciona semanalmente não é bazar pontual e ele é responsável por 20% do nosso orçamento e pretendemos se conseguirmos fazer com que cresça cada vez que ele cuide mais da nossa sustentabilidade porque quanto mais as instituições se transformam em sustentáveis elas menos dependem do doador ou dos convênios que são muito importantes e nunca vão acabar mas a gente busca sempre e fora que a gente está sempre pensando em outras maneiras de sustentabilidade quando você fala em bazar as pessoas pensam ah bom então deve ter alguma coisa lá que eu posso eventualmente comprar e tal bom eu vou eu vou me antecipar porque eu conheço um pouco o bazar da Unibis o que o bazar da Unibis precisa mesmo é de doações porque o bazar vende com uma certa facilidade então você tem lá não é você tem lá móveis roupas automóveis máquinas quebradas nós consertamos máquinas quebradas nós consertamos mas o que tem maravilhoso nós temos uma logística de retirada das doações então se você quiser doar para o nosso bazar ou através do site ou telefone que depois você podia colocar depois nós vamos colocar tem um número de whatsapp não tem? tem também tem um número de whatsapp e que é só entrar em contato que nós agendamos retiramos com hora marcada com uniforme tudo muito seguro e as doações são super bem vindas sempre Denise falando em doações falamos em dinheiro falamos em dinheiro eu vou entrar no próximo assunto que é o bingo isso então me conta um pouco nós somos a gente tenta sempre pensar em eventos que nós gostaríamos de ir e eu tive há pouco tempo num super bingo de duas instituições que fizeram juntas que eu acho que esse é outro mote as pessoas se unirem as instituições se unirem para fazerem os eventos e eu vi que tinha muito pouca gente da comunidade judaica daí eu falei quer saber? vamos conversamos nós eu quando eu falo eu é eu e toda a equipe Unibis a diretora de voluntariado diretora de eventos nós temos uma nós funcionamos muito em grupo eu não acredito que o trabalho solitário é a solução dos problemas não, não é mesmo e eu acho que isso segue nos eventos nós estamos fazendo em parceria com a Hebraica do dia 21 de outubro no salão Marc Chagall um bingo para aproximadamente umas 1.200 pessoas nós já recebemos prêmios maravilhosos umas joias mais lindas que a outra que a outra os prêmios são fantásticos viagens estamos indo atrás de uma rodada especial que o prêmio será um carro opa é então só estamos ainda no fechamento da doação mas assim vai ser um evento super especial vocês estão todos convidados a participar e eu acho que essa união faz realmente a força e esse tipo de evento que nos ajuda também na nossa sustentabilidade para continuar o bom serviço de assistência social que a Unibis vamos lá de novo é 20 21 de outubro 21 de outubro quer dizer depois de Yom Kippur depois de Yom Kippur ok e eu não sei se vocês sabem mas a Unibis tem atividades praticamente todos os dias abertas para a comunidade e também para a comunidade em geral em São Paulo estão super bem localizados comecinho da Oscar Freire quase doutora Arnaldo a Unibis Cultural a Unibis Cultural que é o nosso mais novo filho que nós sentimos que tudo que a gente fazia faltava a cereja do bolo e é a cultura a gente poder proporcionar acesso a cultura e com um enfoque muito de abertura sim e focado para o social ok o social no melhor sentido do que social significa então nós nós temos empreendedorismo nós temos visão por exemplo eu estava falando do envelhecimento nós estamos agora com uma exposição lá que é diálogo com o tempo que você vivencia as dificuldades que um idoso tem no dia a dia é uma exposição fantástica imperdível o ano passado nós fizemos o diálogo no escuro que era para você entender as dificuldades de um deficiente visual agora é não é um deficiente mas acaba virando uma deficiência com o envelhecimento os nossos guias dessa exposição são idosos opa então e eles contam as experiências deles deles de vida eu acho que é uma uma exposição que não deve ser perdida e principalmente para os jovens eu acho que o jovem tem que ter a visão que o envelhecimento vai chegar para todos se tiver sorte com saúde todo mundo vai envelhecer bom como vocês podem perceber a Denise pode ficar aqui mais meia hora contando o que está rolando no momento na Unibis na Unibis Cultural nós aqui não temos tanto tempo mas ela é uma prova do dinamismo e da velocidade com que as coisas estão acontecendo com um bom senso com um pé no chão nessa que é uma das entidades mais importantes da nossa comunidade Denise muito obrigado mais uma vez por nos ilustrar um pouquinho sobre o que vocês têm feito e nós ficamos à disposição de vocês muito obrigada por ter nos convidado e nós também ficamos à disposição do Mosaico temos muito prazer de contar o que nós estamos fazendo e convidar todos que não conheçam para conhecer a Unibis vale a pena o Mosaico volta já já você não nos visita muito mas temos que estar sempre arrumados e nós sabemos como é importante receber a todos com dignidade aqui na Revra temos apenas uma missão cuidar com todo o carinho das memórias dos seus entes queridos Revra Kadisha mantendo acesa a chama da comunidade anuncie na revista mais lida da comunidade Revista A Hebraica ligue 3814-4629 3814-4629 na última quarta-feira a atriz Beatriz Segal de 92 anos nos deixou O Mosaico preparou uma homenagem especial para essa que foi uma das grandes atrizes brasileiras do teatro e da televisão Foram 92 anos em sua maior parte dedicados aos palcos e à televisão assim como a família uma das damas da TV brasileira que ficou eternizada como a vilã Odete Reutemann A homenageada de hoje aqui no Mosaico é Beatriz Segal Nascida em 1926 no Rio de Janeiro filha de professores iniciou seus estudos no teatro nos anos 40 enfrentando o preconceito do pai em relação às artes Conseguiu seus primeiros trabalhos em um grupo amador no teatro Aliança Francesa Entre os anos 50 e 60 após uma temporada na França e o casamento com Maurício Segal filho do pintor Lázaro Segal parou de atuar por um tempo para cuidar dos filhos Em 1964 retomou sua carreira e teve forte presença no teatro brasileiro nos anos que se seguiram recuperou e administrou ao lado do marido o teatro São Pedro aqui em São Paulo durante o período de regime militar No audiovisual participou do premiado filme Pixote A Lei do Mais Fraco de Hector Babenco e de novelas como Dancing Days e Pai Herói O sucesso estrondoso veio em 1988 com a personagem Odete Reutemann em Vale Tudo O assassinato da vilã rendeu uma das maiores audiências da história da TV brasileira A pergunta quem matou Odete Reutemann era repetida diversas vezes em revistas e jornais A personagem trouxe sucesso e também uma marca grande na carreira da atriz Um de seus últimos trabalhos na televisão foi em um dos episódios da série Os Experientes da Rede Globo A uma dama que dedicou 70 anos ao teatro e à televisão brasileira e que continuará habitando o imaginário de todos nós com suas muitas personagens nossa singela homenagem Acho que é muito importante você na vida olhar pra trás e dizer foi bom ou não foi Eu servi pra alguma coisa ou não Não sei Eu acho que eu servi pra alguma coisa A cozinha da Ida Xamame traz mais um prato pra você se deliciar nesse friozinho Chefe Breno é com você Oi, Ida Xamame Olha nós aqui através na nossa saga invernal E aí alguém diz assim E por que não uma salada pro inverno Ué Dá Tudo dá Na cozinha tudo dá Então hoje é dia de salada morna na cozinha da Ida Xamame Para preparar a salada morna você vai precisar de Para fazer a salada morna nós temos que ter ingredientes mornos e é o que nós vamos começar a fazer Vamos untar uma forma Entramos com os tomates aqui Olha que eu cortei eles É um bifinho de tomate Tá vendo Ele tem que ser grossinho pra aguentar o calor Agora vamos lá Pouquinho de açúcar Você vai usar açúcar como um temperinho Pouquinho de orégano A única erva que é mais gostosa seca do que fresca E como não poderia deixar de ser sal e pimenta do reino Muito bom Aqui eu tenho cebola A branca em rodela A roxa em cubinhos E essas só vão receber sal e pimenta do reino Mais nada Agora um azeitinho que vai ajudar a bronzear isso tudo aqui E forno Vamos mandar pro forno pré-aquecido 180 graus Se você tiver grill no forno deixa o grill ligado direto 10, 12 minutinhos Agora ponto 2 Abobrinhas Eu tô com uma grelha aqui pré-aquecida A que temperatura A tudo que teu fogão aguentar Vou untá-la também E agora nós vamos grelhar na parte riscada pra marcar a abobrinha pra ela ficar bonita Vamos virar E elas estão prontas É rápido Terminada a abobrinha Você completa a cortelã Um salzinho Pimentinha do reino E um azeitinho bem de leve Bem de leve Gotinhas de limão E vamos dar uma misturadinha aqui E as danadinhas vão ficar aqui reservadas pra montagem pra montagem da salada O que que eu vou fazer Vou dar um toquinho de limão no alface Uma alface mimosa que eu piquei Lavei e piquei Um salzinho rápido e rasteiro E só mais nada O resto vai vir com o que a gente vai pôr aí em cima Uma mexidinha Agora nós vamos fazer o seguinte Com muito cuidado nós vamos montar essa salada Cuidado pra não queimar a mão E volto já já pra te mostrá-la montadinha bonitinha Tá aí Edshemame Salada morna pra uma noite fria Tudo ou grelhadinho ou assadinho bem temperado O gosto cítrico do alface Você vai ter uma salada maravilhosa pra uma noite fria dessas Bt Avon Um bom apetite Eu te encontro no próximo Cozinha da Edshemame O Pinatz A Música de Hoje traz o compositor e cantor israelense Hottenkoin com a música Be'emtza Haim Be'emtza Haim Hiveu Likama Eirurim L'an Kulam Memehari V'em Yishna Meusherim Otovim Echai Akelum V'cet Cache L'an 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 Tchau, tchau, tchau. 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 Tchau. E aí E aí E aí E aí